Não ganhava muita grana ou não? Não, não, muita grana não. Show pra caramba e tal e não... É sim, show pra caramba, tudo e tal, mas... Mas não foi pra mudar a vida. Não era uma coisa que tipo, ah, eu ganhava 30, 40% do cachê, né? Então o Gugu, ele tinha, era exatamente assim, a gente tinha 12%, era um 4. Então era 48% dividido. Então o cachê era 48% dividido por 4 da banda. Ah, entendi, entendi. Então era 50% do Gugu, 52% dele e 48% dividido por nós 4, entendeu? Então não deu, assim, eu ganhei um dinheirinho, tudo mais, nada demais. Nada demais, assim. Mas, mas, o sucesso foi muito grande e você pensava o quê? Quando você tava lá fazendo aquilo lá, eu falava, putz, eu saí do meu plano de ser ator? Ou você tava curtindo aquilo lá? Não, tava curtindo, tava curtindo. Tava curtindo, curtia bastante, né? Pô, imagina, moleque, né? Fazendo sucesso, tava trabalhando pra isso. Mas eu sentia falta, eu sentia falta da liberdade que eu sempre tive, né? É uma coisa que eu almejava. Você não podia sair em algum lugar? Não, não podia. Não tinha como? Não, não tinha como. Eu imagino, naquela época devia ser impossível, cara. Era bem complicado, assim. Não podia mais ir em lugar nenhum. Verdade é essa. Eu tinha que ir pra um hotel, pra algum lugar, não podia ter nada público, cara. Nada, não podia. Ah, porra, vou viajar lá pra Miami. Aí a Miami, quem sabe.